Hoje Quero nesta noite calma Encerrar de sono Teus olhos azuis Quero desnudar teu ventre Morrer nos contornos Os teus seios luz Deixe por detrás da porta O mundo lá fora Distante de nós Venha aninhar no meu peito Ferir meus sentidos Calar minha voz Faça nesta noite calma A noite do delírio Pra me enlouquecer Pois só tenho esta noite Tudo acabará quando amanhecer Hoje, finalmente hoje Estaremos juntos, ficaremos sós Hoje será nossa noite E teremos tempo pra pensar em nós Quero nesta noite calma Encerrar de sono Teus olhos azuis Quero desnudar teu ventre Morrer nos contornos Os teus seios luz Deixe por detrás da porta O mundo lá fora Distante de nós Venha aninhar no meu peito Ferir meus sentidos Calar minha voz Calar minha voz Faça nesta noite calma A noite do delírio Pra me enlouquecer Pois só tenho esta noite Tudo acabará quando amanhecer Pois só tenho esta noite Tudo acabará quando amanhecer Quando amanhecer Lâmine Pro crypto Verás Perder Verás Verás Meer Vamos Verás Obrigado.